O nosso projeto é o Baby Flowers, que consiste na elaboração de concentrados de fibras antioxidantes a partir de subprodutos agroalimentares. A nossa apresentação está dividida em um problema-oportunidade, tecnologia-solução, potencial do mercado, modelo de negócio e, por fim, a apresentação da equipa. O problema ao qual pretendemos dar resposta tem origem na agricultura dos países uniterrânicos. A agricultura nestes países é muito baseada na produção de tomate, de azeitona e de uvas, o propostamento dos quais gera toneladas de resíduos, desculpem, subprodutos agroalimentares. Atualmente, o destino destes subprodutos é a queima, a utilização em fertilizantes e em canções animais, os quais não conferem grande valor a estas matérias-primas, que são ricas em fibras, em antioxidantes, entre outros. Assim, o nosso objetivo é valorizar estes subprodutos através da incorporação deles no mercado alimentar, pretendendo, assim, dar resposta a necessidades dos consumidores no que conservam fibras e antioxidantes. De uma forma muito genérica, o que nós vamos fazer é, e agora peço desculpa por usar apenas o exemplo da azeitona, mas, por exemplo, iremos usar a uva e o tomate também, mas por agora vamos focar na azeitona. O que vamos fazer é, de uma forma geral, secar, moer e peneirar os subprodutos da produção de azeite, ou seja, o bagaço da azeitona, tendo sempre em consideração estes fatores como a temperatura de secagem, a viabilidade à água, também de partícula, como cruciais ao tempo de azeite. Como a Joana disse, nós vamos para já inicialmente focarmos realmente no subproduto da azeitona, para produzir, então, os nossos concentrados de fibra antioxidante, os baby flowers. O destino, como já foi referido, será, então, a indústria alimentar. Ao nível da indústria alimentar, iremos, realmente, qual poderá ter aplicação no setor da plantificação, no setor também dos moios e temperos, também ser introduzido a nível da chacotaria e até mesmo a nível dos laticínios. O que é que ele vai oferecer, no fundo, o baby flower vai oferecer à indústria alimentar? Vai oferecer um concentrado clico em fibras, que é, realmente, uma das grandes necessidades do agente a nível nutricional, e também antioxidantes. Tendo a vantagem de ser, por exemplo, vegetal, isento de glúten, e está, realmente, numa das grandes tendências do agente, que é a grama do wolf food e com o exáculo, ou seja, a economia cindua. Dando aqui um exemplo, por exemplo, se quisermos introduzir o nosso baby flower olive, batizamos desta forma, inicialmente, por exemplo, num produto alimentar, em 100 gramas, para ter uma alegação que possa ser utilizada pela indústria alimentar de fonte de fibra, terá que utilizar cerca de 7%. Para ser rico em fibra, mais ou menos, o dobro, e depois, este produto tem uma grande vantagem, que é rico em polifenóis do azeite, que já são reconhecidos, cometendo alegações de saúde, a nível da redução do teorbitídico no sangue. E terá que utilizar uma quantia, uma quantia, peço desculpa, uma quantidade de cerca de 3.5%, 3.5%. Adicionalmente a estes benefícios nutricionais, podemos ainda dizer que os nossos ingredientes, a nossa baby flower, vai oferecer a possibilidade de aumento de tempo na teleira, melhoria a nível de propriedades agronolétricas, a nível de aroma, sabor, e também propriedades funcionais e tecnológicas. A nível potencial do mercado, como já foi referido, o foco é a indústria alimentar e introduz-se nos ingredientes funcionais, que é realmente uma das grandes, se tem verificado um grande crescimento a nível do mercado, sendo que as fibras dietéticas, não posso sincero, a nossa baby flower, apresenta realmente um grande teor de fibra, posicionando-se neste segmento dentro dos ingredientes funcionais, que tem também crescido gradualmente e irá continuar a crescer. Peço desculpa. Importante, porquê que a fibra é importante para a indústria alimentar? É importante porque o consumidor, hoje em dia, procura fibra. O consumidor, nos rótulos, procura fibra. Cada vez mais nós sabemos que é importante consumir fibra. E claro, antioxidantes também, o consumidor também procura sempre fontes de antioxidantes. Cada vez mais devido às preparações de conselho. Portanto, para a indústria alimentar, é um ingrediente que terá interesse para complementar os seus produtos. Dentro dos segmentos que nós apresentamos, inicialmente nós iremos focar-nos mais em um segmento da indústria da panificação, porque tem investido realmente nas farinas funcionais, que tem de significar realmente um grande crescimento. Além de todo este, no fundo, que a nossa baby flower oferece a nível nutricional, melhoria para propriedades tecnológicas, também tem prateleira para a indústria alimentar, tem no fundo uma dimensão muito importante, que é a valorização do resíduo, de três resíduos, aliás, nós para já estamos a focar mais na azeitona, mas de três produções que em Portugal, por exemplo, têm grande peso e que têm vindo a aumentar, apesar realmente dos maus anos da agricultura. E também é uma das grandes tendências, é realmente começarmos a fazer produtos através de super produtos. Portanto, o nosso modelo de negócio tem uma estratégia business to business, é importante que se subvive sem quatro níveis. No primeiro nível, temos uma relação operacional, ou seja, temos que ter uma relação muito próxima dos nossos fornecedores, para que consigamos a nossa matéria-prima. Por outro lado, no nível 2 e 3, é parte da transformação e comercialização. E essa comercialização será, como a minha colega Tânia disse, para diferentes tipos de indústrias, seja de molhos, seja de incorporação ou mesmo da parificação. E será, desculpe, será que ser uma forma direta e ao mesmo tempo personalizada e com provas de conceito. Temos, então, uma estratégia com vendas contratadas e, ao mesmo tempo, as nossas despesas serão, essencialmente, os recursos humanos e a obtenção da recolha de matéria-prima. Por outro lado, teremos que ter os nossos parceiros, ou necessitávamos que os nossos parceiros fossem, por exemplo, a Universidade, por um lado, e mesmo os nossos fornecedores. A nossa equipa é multidisciplinar, portanto, consegue, assim, responder aos desafios deste programa e que teve algumas lacunas a nível da parte financeira. Por isso mesmo estamos aqui para tentar responder a essas necessidades. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. 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 Obrigado.